Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô de volta com os bastidores do CBLOL. Vocês tanto pediram pra voltar com os bastidores, vocês gostavam bastante dos bastidores e eu estou de volta, resolvi trazer. O bastidor vai ser mais focado no bolão, em algumas coisas que nós temos ali no camarim, menos nas entrevistas, porque meu tempo mudou bastante, nossa dinâmica lá no estúdio mudou bastante, eu não consigo mais fazer as entrevistas ou ir atrás dos jogadores, mas eu vou tentar mostrar bastante pra vocês. E temos uma novidade, o bolão agora vai ser apoiado pela Logitech, é isso mesmo, o vencedor do bolão vai ganhar mil reais em produtos Logitech. Ele pode escolher até mil reais o produto que ele quiser ou vários produtos e assim vai. Então vamos ver qual dos casters se dá melhor. Lembrando que tem caster novo aí e já já eu vou mostrar tudo pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pro estúdio. Vamos lá galera, voltamos com o bolão dos casters, finalmente! Todo mundo pedia pra ouvir os palpites do melão, ele finalmente vai dar os seus palpites. Isso o editor salva, vai ficar maneiro. É, eu sou o editor. Eu salvo, eu salvo. Não, se vocês querem continuar conversando eu paro. Vamos falando, mas você vai ficar mais tempo assim, parado com o bracinho. Oh, tá muito mais pesado do que era antigamente. Exatamente, por isso mesmo, vai. Tá muito mais pesado, fazer uma academia. Vamos começar então o bolão com quem? Com o novato, deixa eu virar aqui a câmera pra mim. Olha o novato. Deixa eu falar o que você tá fazendo, porque as pessoas não estão vendo o que você tá fazendo, idiota. Deixa o cara gravar o vídeo dele, pô. Vai, vai, vai. Cara, é chato, pincete, velho. Tá, Caixão, seja muito bem-vindo à fogueira, certo? Esse bolão tá valendo mil reais em produtos do Logitech pro campeão. Pode escolher o que você quiser. Ah, em produtos? Você não quer? Você não quer, você não participa. Mas peraí, eu posso não participar? Pode. Oh, meu Deus. Eu quero todos os meus irmãos em pé. Tá, só os jogos de hoje, o resto eu já tenho. Só os jogos de hoje, vamos lá, começando com... Fala dos quatro. Flamengo, Pan, PRG, Cade, NTZ, Redemption, Fúria e Kabum, já falo os quatro vencedores. Demorou, já tá o ponto. Flamengo, Pan, Pan. Prodge, Cade, eu vou... Eu vou de Cade. NTZ, Redemption, NTZ. E Fúria e Kabum, eu vou de Fúria. Quer participar, GSTV? Acertou, hein? Você me mandou uma Pizza Hut? Mando duas. Legal, então eu vou participar. Tá. Foi negociado aqui. Mil reais em Pizza Hut, então eu tenho duas pizzas. Mano, não precisa mil reais, senão eu vou ficar... É muito hater, velho. Ele não vai participar, eu vou pular ele. Eu tô no foco aqui da GTIN, então... Eu mando uma salada da Pizza Hut. Uma por mês, assim, legal, legal. Uma por mês pode. Tá bom, vamos lá. O que você anotou aí? Cara, isso aqui são os jogos de hoje, então eu tô aqui verificando pra me lembrar dos jogos, né? Então eu vou apostar na Pan. Vou apostar na Cade. Vou apostar na INTZ. E eu queria também pedir uma porçãozinha de Fúria. Pra finalizar. Tá bom. Obrigado. Vamos pro nosso menino, Shrap Citrus. Vai, Chapão. Suas apostas. Pain. Pain. É... Prod. Prod. INTZ. INTZ. E Fúria. Fúria. Será que passou no Flamengo? Passando aqui para o Gruntar. Passa no melão. Vai, Gruntar. Vamos lá. Pain. Pain. Cade. Cade. INTZ. INTZ. Fúria. Fúria. Vai, chatinho. 13. Oi. E aí? Pain. Pain. Cade. Cade. INTZ e Fúria. INTZ e Fúria. Mais um dos novatos aqui que vai cair na bomba e ser xingado pelo público. Ai. Vamos lá, Napon. Começando com Pain. Claramente. Prod. Você acha que é mais pegado, mas é Fúria. É difícil, né? INTZ. É INTZ, né? É. INTZ e Relent. E... Fúria. Fúria, também. Fúria, Fúria. Cris. Eu. INTZ. INTZ. Todo mundo tem saudades de você. Eu também. É. O pessoal fica, cadê a Cris? Cadê a Cris? Vamos lá, Cris. Flamengo contra Pain. 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 Depois tem PRG contra VivoCade. Ah, VivoCade. VivoCade. É. Logo depois tem INTZ contra Redemption. INTZ. 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 E pra finalizar, nós teremos Fúria contra Kabum. Então. A Fúria é a antiga uppercut. Uppercut. Uhum. É. E Kabum, ninguém sabe. Todo mundo, né? Tem dois coreanos. Dois coreanos. Pessoas diferentes. Ainda tá o Dudes, o Cells. É, hoje amanhã. Dudes, Cells. Mas o Ranger saiu, o Jinqueto saiu, todo mundo saiu. Saiu, é verdade. Eu vou arriscar Kabum. Kabum? Quem sabe? Tá ótimo, tá ótimo. Ai, que porra. Faltou alguém? Não faltou ninguém, né? Faltou eu, no caso. Faltou somente eu. Eu vou de Flamengo no primeiro jogo. Ah, tá esperando todo mundo, né? Pra copiar. Você vai copiar o Takesh? Não, mas eu sou o único que faz diferente. Você vai copiar o Takesh? Eu vou de Flamengo no primeiro jogo. Tá pesada a câmera, Tichinho. Não, é porque isso aqui fica solto, ó. Ele fica solto. Aí você mexe um pouquinho. Você mostrou pras pessoas o que é isso? Ainda não, vou mostrar lá no espelho depois. Ah, boa, boa. Então eu vou... INTZ! Eu vou de Flamengo no primeiro jogo, de PRG no segundo jogo. Nossa, foi cortando as pessoas, ó lá. Por quê? Parece o Cauê, vai tirando levemente, levemente. Não, vocês estavam longe. Levemente tirou o Skit. Flamengo, PRG, INTZ e FURIA. Então pronto, minhas apostas estão feitas. Aí amanhã eu vou pegar as apostas do resto pessoal. Você não gosta da Redemption? Eu gosto. Você não gosta? Gosto. Você precisa apostar neles? Mas eu vou apostar amanhã. Ah, então tá bom. É isso, galera. Acabei de sair do nosso terceiro jogo, né? INTZ contra Redemption, tá rolando nesse momento FURIA e Kabum. Eu vou tentar dar uma volta e mostrar um pouco pra vocês de como tá o estúdio e tudo mais. Beleza? Os bastidores vão ser um pouco menor. O foco é mais em si no bolão, com a premiação e um pouquinho mais do que a gente tem no nosso dia a dia. Se vocês quiserem almoço, deixa o like aí que aí eu mostro o almoço no próximo dia. E falem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, que eu mudei câmera, mudei tudo. Porque tem que criar um antigo, tem que ter um antigo. Eu nunca tinha que ser. Eu não tô contando uma história bacana de Vitalina. É, então. Tá bem, tá bonito, tá bom. Vamos trabalhar essa nova orientação. Enquanto o jogo tá focado nos objetivos, os objetivos que a Turia fez. O primeiro dragão e também o Aralto. O Aralto que ainda não foi utilizado. O próximo dragão vem daqui a 1 minuto e 20. É um dragão infernal. E agora a cena entra num momento que não é tão legal pra ela. Mas depois eu falo, porque olha a rota inferior. Demis de fecha, consegue ancorar o parangue, ele toma muito dano. A cena já deu o seu ultimate. O problema é ter a volta do time da Kabum, que garante o abate. Fica na mão do Whis. A resposta da Kabum foi muito boa, mas também porque já tava todo mundo lá. A própria Kabum já queria ter feito uma jogada no Fitz anteriormente. E agora a Fúria entregou isso pra eles, meio que jogou. Tá aí a jogada que vocês queriam, aí de vai pra cima. Mas num timing que não se encaixou tão bem, não tinha tanta cobertura. Não era um 2x1, mas a Fúria continua por lá. Os dois times permanecem aqui. O dragão vai nascer daqui a 40 segundos. O N tenta fazer uma pressão, tenta cutucar seus adversários, mas não consegue acertar. A Fúria faz então a rotação. Chega no meio pra garantir mais um ataque. Eles têm Aralto. E com o Aralto vem o time da Fúria. Pra botar uma pressão aqui no meio do mapa. São três jogadores, mais o Aralto que já armou. Pem na torre, ela tá no chão. É a primeira do jogo. Fúria então, eu acho até que é um espaço legal. Depois de uma jogada na rota inferior que não deu tão certo, conseguem se reagrupar, vão pra rota do meio. Um collapse muito rápido pra garantir um lance e garantir esse primeiro grande objetivo. Paquestião, primeiramente parabéns pela sua estreia. Mandou muito bem. Como é que foi? Como é que você se decidiu sendo um caster do seu veloz? Só se o Winnie já tu tuitou. O Winnie acabou de tuitar, acabou de chamar o jogo. É outra pessoa. Deve ser outra pessoa. É, deve ser a gente. Assim, no começo eu tava nervoso. Não vou mentir, tava um pouco desconfortável ali na abertura. Mas depois acho que foi legal. E também acho que os comentários que eu fiz, acho que a galera gostou bastante. Acho de tentar dar uma ideia do porquê que você faz uma rotação, às vezes, do porquê que você não deve fazer uma rotação. Então acho que no geral foi positivo e eu tô feliz pra caramba. Boa, parabéns. Até amanhã, Taquechão. Ó, galera. Tô aqui com o Gruntarzinho. E aí, Gruntar, curtiu sua estreia? Curtiu ser narrador do seu veloz agora? Muito maluco. Eu curti muito. Era uma parada que eu tinha aqui dentro de mim. Foi muito bom fazer, estrear, tirar logo a sociedade. Tava nervoso? Tava nervoso um pouquinho, na real. Fiquei muito nervoso no Mundial. Hoje eu tava nervoso, mas um pouquinho, bem menos, na real. Ainda assim, tive toda a preparação durante essa semana. No meio da semana eu tava meio assim, falei, caraca, maluco, é muita coisa. Olha pra cá, pra lá e tal. É, muita coisa. Mas acho que o resultado foi maneiro. Espero que a galera tenha curtido. Pra mim foi bom pra caraca. Gostou. Parabéns, Gruntar. Valeu. Valeu. Olha, galera, eu tô aqui com o Napon. Então, Napon, primeiramente... Eu vou embora, a gente já... Eu não tenho que ir embora. Parabéns. Nossa, eu tenho que ir. Meu Deus, desculpa. Eu não perdi a carona dele. Parabéns pela sua estreia. Só quero saber se tava nervoso, se não tava. O que você sentiu aí que você analisa? Eu tava bastante nervoso. O que que é isso? Sempre aí uma estreia que eu tinha muita expectativa, então tava meio ali. Mas depois do primeiro momento, eu já me senti muito velho. Então amanhã somos nós juntos, hein? Amanhã tranquilaço. Ah, não. Parabéns, Napon. Valeu. Valeu. Pra galera que tava perguntando como eu tô gravando, tô gravando aqui, ó. Câmera, microfone e esse rosto lindo. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro dia de bastidores. Já estou aqui na minha casa. Já começa a LCS. Vou editar esse vídeo. Deixar tudo pronto pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esses bastidores mais focados aí no bolão e em algumas coisas. Na estreia também do Napon, do Takeshi e do Gruntar. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Fui.